O que aconteceu ali, mano? Já faz mais de uma hora que o cara tá ali? Eu tava cansado que ele tirou um cochilo, parece. O que é isso? É. Fazer um cafezinho. Cafezinho, hein? Ó. Faz quase mais de uma hora que ele tá ali, não tá? Tá cansado. Ah, desde aí não. Ah, tá cansado, mas... Você sabe quando tem a câmera? Você sabe o que que acontece, né? Ah, é isso que eu tô pensando, não, né? Filho, nós temos que trolar, mano. Você sabe, ó. Tá perto de mim é trollagem, pai. E ele tá apagado também, ele tá morto. Porque na hora que eu chamei ele pra ver se ele ia querer café, ele me respondeu. Não? Não. Thaís, eu vou precisar da sua ajuda e eu vou precisar da sua ajuda. Tô com uma ideia aqui, ó. Ai, ai, ai. Tá vindo? Será que ele tá dormindo? O que você queria fazer? Mas ele tá dormindo mesmo, né? Tá. Deixa eu ver, vamos ver. Será que ele acorda fácil? Não sei. Tá dormindo. Ó, ela vai fazer o seguinte. Vamos colocar a... Essa boia aí, esse colchão de ar com ele na piscina, olha que ele acordar, ele vai acordar moiado, filho. Ah, né? Porque eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa. Mas você joga na piscina, vai ficar boiado? Ah, então. Não, mas você se liga, vem comigo, galera. Tá ligado, né? Tá aqui, tem que ser trollado. Só que eu preciso da sua ajuda, dona Thaís. O que você quer? Você filma pra mim. Você filma na linha. Agora, tem que ser agora. Você consegue? Meu café vai ficar pra depois. Não, vai empurrar ele lá dentro. Só assim. Vai empurrar ele lá dentro. Aonde? Não é onde, Chacinha? Vamos puxar bem, cuidado. Se não, se mexer muito, ele vai acordar. O Thiago vai ficar boiando mesmo. Cisa pronta demais, gente. Parece criança. Não, se mexer muito, não se mexer muito, não se mexer muito. Não, se mexer muito, não se mexer muito. Nossa. Opa, tá no parraio. Ai, caralho. Dormiu de noite, não? Tá brincadeira, João. Você nem dormiu. Não tá com nada, mãe. Você não dormiu de noite, não. Foi eu, não. Foi quem? Foi quem? Foi a ideia do Thiago. Foi a ideia do Thiago. Foi a ideia do Thiago. Foi a ideia do Thiago, Henrique. Eu não queria ter feito isso. Você faz ideia do caralho, velho. Trabalha a pé pra encher isso aqui, ó. Você me deve um colchão de ar, tá? Você me deve um colchão de ar. E se eu morrer essa folgada aqui? Não sei se é azul, colchão da faca já era pra não colchão de ar. Eu chamei você pra encher, você viu que ele encher. Foi aí, deixei o cara furar isso aqui. Ou eu ia falar que não? Eu fico a pedra de caralho. O que foi? Eu não sei se é útil porque é aquele outro ai que a gente aprende. Esse carro tava com ele. Eu não sei se é tão конф quente. Eu fico a pedra de caralho. 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 Ah, não vai desculpar, não? Não vai desculpar, não? Desculpa. Você não vai desculpar, não? Brincadeira da fera aí, né? Nada. Olha, você vai com o juízo do Jair, porque eu não tinha nada a ver, tem sorte. É, Henrique, mas faz mais de duas horas você tá dormindo aí, filha, depois do almoço? Não, então a pessoa tem que descansar, né? Tem que descansar. Não, 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 não. Ah, fala pra ele, você tá mais dormindo, mas não guarda com o gel no ciro? É, é, né, vamos. Toma, eu vou dormir quando esses caras saíram. É, doido. Não, eu só vou para mim dormir, foi pra mim. Não, foi, eu vou. Conta aí, você também filantrou, velho. Olha só. Ah, mas você acorda assustado, o que você pensou? Tiago, mas por que você rasgou? Por que você furou o bagulho, velho? Não sei. É caro o colheão dele. Tinha um furinho nele, mas ele não... Aí o Henrique conseguiu tampar, ele falou, vou dormir lá fora que tá fresco. E aí, velho, você tá me devendo um colchão, filho. Eu tô dando um colchão, eu mandei você dormir nele. Ah, leva pra arrementar lá, na tua carinha. Ah, fez uma roupa enorme. Nossa, é o seguinte. Dormiu perto do Tiago Furacão, é trollar. Olha a voz, não tem nem voz. Não tem mais voz, mano, tô acabando com a minha voz. Trollando esses caras aqui. Mas só, Tiago, vai ter troco. Vai ter troco, Tô Pedro? Vai ter troco. Vai ter troco. Vai ter troco mesmo. Oh, vai machucar. E ele tava num sono profundo, velho. Eu achei que não ia conseguir colocar ele ali, velho. O que ele tá fazendo? O que o outro tá fazendo, velho? O que o outro tá fazendo, velho? Tem que tomar a outra. Tem que tomar a água. Ai, meu Deus do céu. Olha o outro. Ai, 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 ai. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa trollagem aí. Não esquece de deixar aquele like se você gostou. Se inscreve no canal e deixa mais ideia de trollagem. O meu Instagram está aparecendo aqui, ó. Deixa mais ideia de trollagem pra mim trollar esses caras. Fechou? Fui. Vai. Mas você tem certeza? Tem, velho. Galera, é o seguinte. Eles acharam que acabou o vídeo, mas eu vou trollar os dois agora, velho. Ah, eu não tô nem aí, ó. Vou estourar um ovinho neles lá. Nossa, Thiago. Vamos lá. Vem perto. Eu não quero participar. Eles vão me acabar comigo depois. Eu tô ficando meio... Fala que você quer brincar. Ó, tem uma brincadeira pra nós fazer. Vou fazer a entrada do vídeo ali. Ali, não, ali, ó. Tá gravando. Fazer a entrada do vídeo. É o seguinte. A gente vai fazer um desafio. Sim. Vai agora. Mais embaixo de... Tá de desafio com caraca. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Que fedor! Ai, eu rio que tá vomitando! Ai, que carniça! Nossa, velho, você tá tudo amarelo. Nossa, que nojo! Credo! Deixa eu ver o Henrique. Tá bem? Tá bem? Ai, que nojo, Henrique. Caraca, ó. Você tá porco? Que nojo! Não! Ai, que nojo! Credo! Eu me bloquei foda ainda. Ai, que nojo! Ele tá... Ai, que fedor de ovo, Thiago. Ai, que nojo! Sai de perda e me dá um vitado é velho! Ai, dá muito tempo. Vai, 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 vai. Sai, viu? Pega essa mão de pedra pra ele. Ai, no braço, eu, Henrique. Que nojo! Pega essa mão de pedra aí, hein, meu irmão. Tá! Ai, que foda da porra! Ai! É isso aí, galera. Eu vou aturar mais deles. Fica ligado. O que mais?